A Parábola das Ovelhas e dos Bodes, Mensagem de Matthew Henry, Mateus 25, versículos 31 a 46 Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Temos aqui uma descrição do processo do juízo final no grande dia. Existem algumas passagens que são parabólicas, como a separação entre as ovelhas e as cabras e os diálogos entre o juiz e as pessoas julgadas. Mas não há nenhum fio de semelhança realizado no discurso, e portanto deve ser chamado de rascunho ou delineamento do julgamento final do que uma parábola. É por assim dizer, a explicação das parábolas anteriores. E aqui temos, primeiro, a colocação do juiz no tribunal, versículo 31 Quando o Filho do Homem vier, observe aqui que há um julgamento por vir, no qual todo homem será sentenciado a um estado de felicidade eterna ou miséria no mundo de recompensa ou retribuição, de acordo com o que ele fez neste mundo de provação, que é ser julgado pela regra do Evangelho Eterno. A administração do julgamento do grande dia é confiada ao Filho do Homem, pois por ele Deus julgará o mundo, conforme Atos 17, 31, E a ele é confiado todo julgamento e, portanto, o julgamento daquele dia, que é o centro de tudo. Aqui, como em outros lugares, quando se fala do último julgamento, Cristo é chamado de Filho do Homem, porque ele deve julgar os filhos dos homens. E sendo ele mesmo da mesma natureza, ele é o mais irrepreensível. E porque sua maravilhosa condescendência em assumir nossa natureza e tornar-se o Filho do Homem será recompensada por essa exaltação naquele dia e uma honra colocada sobre a natureza humana. A aparição de Cristo para julgar o mundo será esplêndida e gloriosa. A gripe e Berenice chegaram ao tribunal com grande pompa, Atos 25, 23. Mas isso foi, como a palavra original é, uma grande fantasia. Cristo virá ao tribunal em verdadeira glória. O sol da justiça então brilhará em seu brilho meridiano, e o príncipe dos reis da terra mostrará as riquezas de seu glorioso reino e as honras de sua excelente majestade. E todo mundo verá o que apenas os santos acreditam agora, que ele é o brilho da glória de seu Pai. Ele virá não apenas na glória de seu Pai, mas em sua própria glória como mediador. Sua primeira vinda foi sob uma nuvem negra de obscuridade. Sua segunda vinda estará em uma nuvem brilhante de glória. A garantia que Cristo deu a seus discípulos de sua glória futura pode ajudar a tirar a ofensa da cruz. Quando Cristo vier em sua glória para julgar o mundo, trará consigo todos os seus santos anjos. Esta pessoa gloriosa terá um secto glorioso. Suas sagradas miríades, que serão não apenas seus assistentes, mas ministros de justiça, eles virão com ele tanto para o Estado quanto para o serviço. Eles devem vir para convocar o tribunal, 1 Tessalonicenses 4,16, para reunir os eleitos, Mateus 24,31, para empacotar o joio, Mateus 13,40, para serem testemunhas da glória dos santos, Lucas 12,8 e da miséria dos pecadores, Apocalipse 14,10. Ele então se sentará no trono de sua glória. Ele agora está sentado com o Pai em seu trono. E é um trono de graça, ao qual podemos chegar com ousadia. É um trono de governo, o trono de seu pai Davi. Ele é um sacerdote naquele trono, mas então ele se assentará no trono da glória, o trono do julgamento, conforme Daniel 7,9 e 10. O trono de Salomão, embora não houvesse igual em nenhum reino, era apenas um monturo para ele. Cristo, nos dias de sua carne, foi denunciado como prisioneiro no tribunal, mas em sua segunda vinda, ele se sentará como juiz no tribunal. Segundo, a aparição de todos os filhos dos homens diante dele. Versículo 32 Diante dele serão reunidas todas as nações. Observe que o julgamento do grande dia será um julgamento geral. Todos devem ser convocados perante o tribunal de Cristo. Todos de todas as épocas do mundo, desde o início até o fim dos tempos. Todos de todos os lugares da terra, mesmo dos cantos mais remotos do mundo, os mais obscuros e distantes uns dos outros. Todas as nações, todas aquelas nações de homens que são feitos de um sangue para habitar em toda a face da terra. Terceiro, a distinção que será feita entre o precioso e o vil. Ele os separará uns dos outros, como o joio e o trigo são separados na colheita. O peixe bom e o ruim na praia, o milho e a palha no chão. Iníquos e piedosos aqui habitam juntos nos mesmos reinos, cidades, igrejas, famílias e certamente não são distinguíveis uns dos outros. Tais são as enfermidades dos santos, tais as hipocrisias dos pecadores e um evento para ambos. Mas naquele dia, eles serão separados para sempre. Então, retornareis e discernireis entre o justo e o ímpio. Malaquias 3,18 Eles não podem separar-se uns dos outros neste mundo. 1 Coríntios 5,10 Nem ninguém mais pode separá-los. Mateus 13,29 Mas o Senhor conhece os que são dele e pode separá-los. Esta separação será tão exata, que os santos mais insignificantes não serão perdidos na multidão de pecadores, nem o pecador mais plausível escondido na multidão de santos. Salmo 1,5 Mas cada um irá para o seu próprio lugar. Isso é comparado à divisão de um pastor entre as ovelhas e as cabras. É tirado de Ezequiel 34,17 Eis que julgo entre gado e gado. Observe, Jesus Cristo é o grande pastor. Ele agora alimenta seu rebanho como um pastor. E em breve distinguirá entre os que são dele e os que não são. Como Labão separou suas ovelhas das de Jacó e estabeleceu uma jornada de três dias entre elas. Gênesis capítulo 30, versículos 35 e 36 Os piedosos são como ovelhas, inocentes, brandos, pacientes, úteis. Os ímpios são como cabras, um tipo de animal inferior, desagradável e indisciplinado. As ovelhas e cabras estão aqui alimentando o dia todo no mesmo pasto, mas serão confinadas à noite em redes diferentes. Estando assim dividido, ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Versículo 33 Cristo honra os piedosos quando mostramos respeito por aqueles que colocamos à nossa direita. Mas os ímpios se levantarão para a vergonha eterna. Daniel 12, verso 2 Todas as outras divisões e subdivisões serão então abolidas. Mas a grande distinção dos homens em santos e pecadores, santificados e não santificados, permanecerá para sempre e o estado eterno dos homens será determinado por ela. Os ímpios receberam com canhotos bênçãos, riquezas e honras e assim será sua condenação. O processo do julgamento relativo a cada um deles, com relação aos piedosos à direita. A causa deles deve ser enviada primeiro para que possam ser assessores de Cristo no julgamento dos ímpios, cuja miséria será agravada por verem Abraão, Isaac e Jacó admitidos no reino dos céus. Lucas 13, 28 Observe aqui primeiro a glória conferida a eles, a sentença pela qual serão não apenas absolvidos, mas preferidos e recompensados. Versículo 34 O rei lhes dirá Aquele que foi o pastor, o que evidencia o cuidado e a ternura com que fará esta indagação, é aqui o rei, o que evidencia a autoridade com que então pronunciará a sentença. Onde está a palavra deste rei, aí está o poder. Aqui estão duas coisas nesta frase. O reconhecimento dos santos como abençoados pelo Senhor, vim de benditos de meu Pai. Primeiro, ele os declara abençoados, e ele dizendo que eles são abençoados, os torna assim. A lei os amaldiçoa por suas muitas interrupções, mas Cristo, tendo-os redimido da maldição da lei e comprado uma bênção para eles, ordeno uma bênção sobre eles. Em segundo lugar, abençoado por seu Pai, reprovado e amaldiçoado pelo mundo, mas abençoado por Deus. Assim como o Espírito glorifica o Filho, João 16, 14, assim o Filho glorifica o Pai ao referir-se a Ele como a primeira causa, a salvação dos santos. Todas as nossas bênçãos nas coisas celestiais fluem para nós de Deus, como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1 e 3. Em terceiro lugar, ele os chama para vir. Esta vinda é, com efeito, bem-vindos, dez mil boas-vindas, as bênçãos de meu Pai. Venham a mim, venha estar para sempre comigo. Você que me seguiu carregando a cruz, agora vem comigo levando a coroa. Os bem-aventurados de meu Pai são os amados de minha alma, que por muito tempo estiveram longe de mim. Venha agora, venha para o meu seio, venha para os meus braços, venha para os meus mais queridos abraços. Oh, com que alegria isso encherá os corações dos santos naquele dia. Agora chegamos com ousadia ao trono da graça, mas iremos então vir com ousadia ao trono da glória. E esta palavra segura o cetro de ouro com a certeza de que nossos pedidos serão atendidos para mais da metade do reino. Agora o Espírito diz, vem na palavra, e a noiva diz, venha em oração. E o resultado disso é uma doce comunhão, mas a perfeição da bem-aventurança será quando o rei disser, venha. A admissão dos santos na bem-aventurança e reino do Pai herde o reino preparado para você. Primeiro, a felicidade que eles terão é muito rica. Somos informados do que é por aquele que tinha motivos para conhecê-lo, tendo-o comprado para eles e possuído por si mesmo. É um reino que é considerado o bem mais valioso da terra e inclui a maior riqueza e honra. Aqueles que herdam reinos usam todas as glórias da coroa, desfrutam de todos os prazeres da corte e comandam os tesouros peculiares das providências. No entanto, isso é apenas uma leve semelhança com as felicidades dos santos no céu. Aqueles que aqui são mendigos, prisioneiros, considerados como a escória de todas as coisas, herdarão um reino. Salmo 113, verso 7 e Apocalipse 2, versículos 26 e 27. É um reino preparado. A felicidade deve ser grande, pois é produto dos desígnios divinos. Observe que há uma grande preparação feita para o entretenimento dos santos no reino da glória. O pai o projetou para eles em seus pensamentos de amor e o providenciou para eles na grandeza de sua sabedoria e poder. O filho o comprou para eles e entrou como precursor para preparar um lugar. João 14, verso 2. E o bendito Espírito, ao prepará-los para o reino, na verdade está preparando-o para eles. Está preparado para eles. Isso indica, primeiro, a adequação dessa felicidade. É em todos os pontos adaptado à natureza de uma alma e à nova natureza de uma alma santificada. Segundo, sua propriedade e interesse nela. É preparado de propósito para eles. Não apenas para aqueles como você, mas para você. Você por nome. Você pessoalmente e particularmente. Que foi escolhido para a salvação pela santificação. Quarto, é preparado desde a fundação do mundo. Essa felicidade foi projetada para os santos e eles para ela antes do início dos tempos, desde toda a eternidade. Efésios 1 e 4. O fim, que é o último na execução, é o primeiro na intenção. A sabedoria infinita tem em vista a glorificação eterna dos santos desde a primeira fundação da criação. Todas as coisas são por amor de vocês, segundo os Coríntios 4 e 15. Ou denota a preparação do lugar dessa felicidade, que será a sede e a habitação dos bem-aventurados bem no início da obra da criação. Lá no céu dos céus, as estrelas da manhã cantavam juntas, quando os fundamentos da terra foram firmados. Jó 38, versos 4 a 7. Em segundo lugar, o mandato pelo qual eles o manterão e o possuirão é muito bom. Eles o herdarão. O que chegamos por herança não é obtido por qualquer aquisição nossa, mas puramente, como os advogados expressam pelo ato de Deus. É Deus quem faz herdeiros, herdeiros do céu. Chegamos a uma herança em virtude de nossa filiação, nossa adoção, se filhos, então herdeiros. Um título por herança é o título mais doce e seguro. Alude a posses na terra de Canaã que passaram por herança e não seriam alienadas por mais tempo do que o ano do jubileu. Assim, a herança celestial é irrevogável e inalienável. Os santos neste mundo são como herdeiros menores de idade, tutelados e governados até o tempo determinado pelo Pai. Gálatas 4, versos 1 e 2. E então eles serão colocados em plena posse daquilo que agora pela graça eles têm direito. O fundamento disso. Versículos 35 e 36. Agora, as boas obras aqui mencionadas são as que comumente chamamos de obras de caridade para os pobres. Não, mas muitos serão encontrados na mão direita que nunca foram capazes de alimentar os famintos ou vestir os nus, mas foram eles próprios alimentados e revestidos pela caridade dos outros. Mas um exemplo de obediência sincera é colocado para todo o resto e nos ensina isso em geral, que a fé opera pelo amor é tudo em tudo no cristianismo. Mostre-me a tua fé pelas tuas obras e nada abundará para uma boa conta no futuro, mas os frutos da justiça em uma boa conversa agora. As boas obras aqui descritas implicam três coisas que devem ser encontradas em todos os que são salvos. Primeiro, abnegação e desprezo pelo mundo, não considerando as coisas do mundo como boas coisas do que somos capazes de fazer o bem com elas. E aqueles que não têm recursos para fazer o bem, devem mostrar a mesma disposição, sendo contente e alegremente pobres. Aqueles são aptos para o céu que estão mortificados para a terra. Segundo, amor aos nossos irmãos, Amém. Amém.